A esperança dos cristãos na vida eterna é um dos pilares centrais de sua fé e uma fonte inesgotável de conforto e alegria. Essa esperança se baseia na crença fundamental de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, conquistou a salvação para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. A vida eterna para os cristãos não é apenas uma existência infinita no além, mas é um estado de plenitude, paz e comunhão eterna com Deus. Ela transcende as alegrias e preocupações desta vida terrena, oferecendo consolo diante das incertezas e desafios que enfrentamos aqui. A esperança na vida eterna também dá significado profundo à jornada terrena. Ela nos lembra que nossa vida na terra é apenas uma parte de nossa jornada eterna e que cada experiência, alegria e desafio contribuem para a nossa formação espiritual. Além disso, essa esperança nos dá coragem diante da morte. Nós, cristãos, cremos que após esta vida seremos acolhidos nos braços amorosos de Deus, onde não haverá mais dor, tristeza ou separação. Isso traz conforto e paz em tempos de perda e luta. Portanto, a esperança na vida eterna é uma âncora para a alma dos cristãos, uma fonte de alegria em meio às tribulações e uma promessa de um futuro glorioso. Essa esperança inspira uma vida de fé, amor e serviço aos outros. À medida que buscam viver de acordo com os princípios do Evangelho, ansiando pelo dia em que eles estarão com seu Salvador para sempre. É uma esperança que transcende esta vida e ilumina o caminho rumo à eternidade. É sobre isso que vamos refletir neste devocional. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas querem herdar a vida eterna com Jesus. Muitas pessoas querem, após a morte, estar com Ele, ser reconhecido por Ele. Mas em Mateus 7, 21, Jesus já nos adverte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Palavras vazias não são o suficiente no reino dos céus. E Isaías, capítulo 29, versículo 13, já nos adverte sobre isso. Está escrito assim no texto. O que Deus avalia é o nosso compromisso genuíno. É o nosso relacionamento com Ele, de fato. O Senhor, Ele não vê a aparência. Ele não está atento a muitas coisas que nos impressionam, não impressionam a Ele. 1 Samuel 16, 7, é um exemplo disso. O Senhor, Deus diz a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, porque eu o rejeitei. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A sinceridade do coração é fundamental. É muito importante que eu e você sejamos sinceros. Salmo 51, versículo 6, o Senhor Deus já deixa isso claro para nós. Nele está escrito, Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria do secreto da alma. No íntimo. Deus deseja que a verdade esteja no íntimo. No seu íntimo. No meu íntimo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus diz que o simples falar ou simplesmente chamá-lo de Senhor não é o suficiente para entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de seu Pai. Nisso Jesus já deixa algo muito claro. A obediência é prova de fé genuína. Quando eu guardo os mandamentos e você guarda os mandamentos da sua palavra, isso é uma prova prática de que nós cremos no que está escrito. E que embora nós falhemos como pecadores, nos arrependemos e voltamos a seguir o caminho. Isso é ser cristão. Obediência é prova de fé genuína. Em 1 João capítulo 2 versículo 3 está escrito Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Deus valoriza o compromisso prático. Sim, o que nós vivenciamos com Ele no dia a dia. Em 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, Samuel diz a Saúl Saúl não precisava se preocupar em ofertar sacrifícios a Deus se ele tivesse obedecido. Porque em seu argumento de ter preservado os animais, dá a entender que ele queria comprar Deus por meio de ofertas. Mas o Senhor Deus disse a ele que não poupasse nada nem ninguém. Deus valoriza o nosso compromisso prático. Ou seja, o que eu e você vivenciamos no dia a dia, as escolhas que fazemos, por causa da sua palavra. E isso demonstra a nossa fé. Além do mais, uma das marcas de alguém que de fato nasceu de novo é a busca pela santidade. Se você nasceu de novo, você busca a santificação. Em Hebreus capítulo 12 versículo 14 nos diz isso. Eu não sei em que ponto, eu não sei em que lugar da jornada da nossa geração nós erramos a ponto de achar que nós herdaremos a vida eterna sem santificação. Eu não sei quem incutiu isso na mente da nossa geração. Porque não é isso que a Bíblia diz? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Eu preciso ser santificado pela palavra. Uma das marcas do novo nascimento é exatamente esse. A busca pela santidade. Coração quebrantado. Obras santificadas pela palavra de Deus. uma nova vida. Não faz o menor sentido eu entregar a vida a Jesus e continuar vivendo como pecador que eu era antes. Com as mesmas amizades, com o mesmo jeito de falar, com o mesmo jeito de vestir, gostando das mesmas coisas. Não faz sentido. Ah, Diego, mas eu já nasci na igreja. Mesmo assim, mesmo assim, o lavar regenerador do Espírito transforma você em uma nova criatura. O seu íntimo é transformado, entende? Então não é possível nascer de novo e continuar vivendo do mesmo jeito. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. As pessoas que Jesus usa no exemplo aqui parecem ser pessoas religiosas. Mas é muito importante que nós tenhamos em mente que atividades religiosas não garantem salvação. Como vemos em Mateus capítulo 25 dos versículos 11 a 12 na parábola, mais tarde chegaram também as outras virgens e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, com toda a certeza vos afirmo. Não vos conheço. O que mais importa no relacionamento com Jesus é a autenticidade, o ser genuíno. Em João capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus diz, A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, meu irmão, minha irmã. A vida eterna é relacionamento real com Jesus, relacionamento profundo. É muito mais do que ir à igreja. É muito mais do que sentar e ouvir um sermão. É a vivência no dia a dia. São escolhas santificadas pela palavra. O estilo de vida é santificado pela palavra. João Batista diz isso à multidão que vinha ouvi-lo no deserto. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Além disso, praticar a vontade de Deus é fundamental. Mateus capítulo 12, versículo 50, deixa claro. Quem faz a vontade do Pai, é quem faz a vontade do Pai, entende? A reflexão que eu e você devemos fazer depois dessa mensagem é em que ponto está a minha vida. Eu estou vivendo para a glória de Deus? Qual é o meu motivo? O Senhor me conhece? Ou será que eu vou ser uma daquelas pessoas a quem Ele dirá, nunca vos conheci? É muito importante que você seja sincero, sincera nessa avaliação. Que você deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, porque o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, ao arrependimento sincero, para que naquele dia o Pai nos conheça. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor com humildade e gratidão por sua palavra. Nós reconhecemos que a verdadeira entrada no reino dos céus não se baseia em palavras vazias ou atividades religiosas impressionantes, mas sim em um relacionamento genuíno com o Senhor e na obediência à sua vontade. Senhor, ajuda-nos a entender que palavras vazias não são o suficiente, mas é o compromisso sincero e a busca pela santidade que realmente importa. Ajuda-nos a ter um coração puro e a reconhecer que Tu avalia as nossas intenções mais profundas. Que a nossa fé seja manifestada em ações e que possamos obedecer aos Teus mandamentos com alegria e amor. Capacita-nos a praticar a Tua vontade em todos os aspectos da nossa vida, evitando a prática da iniquidade. Senhor, protege-nos da triste surpresa da rejeição. Ajuda-nos a buscar um reconhecimento mais profundo do Senhor e a construir um relacionamento genuíno contigo, para que nunca ouçamos as palavras e nunca vos conheci. E esta mensagem ressoe em nossos corações e nos inspire a viver uma vida que verdadeiramente te agrada. Em nome de Jesus Cristo nós oramos crendo. Amém. Ajude Jesus e a Bíblia na preciosa missão de pregar o Evangelho, sendo luz em um mundo cercado de conflitos. Durante esta semana você pode enviar sua oferta e se tornar parte ativa desta missão. Para enviar, basta usar o número de pics que está aparecendo na tela ou através do botão Valeu Demais que fica abaixo do vídeo. Parte de sua oferta irá diretamente para a missão Portas Abertas auxiliando cristãos perseguidos e uma outra parte será enviada para o Instituto Águas Vivas para o apadrinhamento de crianças no sertão do Nordeste. Juntos podemos fazer a diferença, levando esperança e amor a irmãos vulneráveis. Participe conosco desse propósito. Envie sua oferta e desde já saiba que eu e Carol louvamos a Deus por sua generosidade e o Senhor lhe recompense cem vezes mais. Voltando ao devocional, qual das verdades bíblicas mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles, você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva Eu Vou Subir e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.